Bandei pra cá, eu sou um pá Fazendo dinheiro essa vadia quer me dar Eu lucro bem, ela me faz bem Dinheiro e fama, essa merda me contém Me contém, me contém Dinheiro e fama, essa merda me contém Me contém, me contém Dinheiro e fama, essa merda me contém Eu fico rico em questão de segundos Jovem, vida louca, lucrando com tudo Passei lá na sete pra fumar um boldo Atirei na cara desse mano sujo Ninguém, eu tenho sué, ratas no meu pé Ela me ligando, eu acho que eu já sei o que é Lusco falar de droga, nunca saio do estado Por onde eu ando, eu sou vendedor nato Bandei pra cá, eu sou um pá Fazendo dinheiro essa vadia quer me dar Eu lucro bem, ela me faz bem Dinheiro e fama, essa merda me contém Me contém, me contém Dinheiro e fama, essa merda me contém Me contém, me contém Dinheiro e fama, essa merda me contém Legendas por TIAGO ANDERSON